De volta com o nosso programa agora aqui pela TV em Tempo, são 12 horas e 26 minutos, tem beijo gente, todo mundo pedindo beijo hoje. Quem são as pessoas? Deixa eu ver aqui, quem são as pessoas aqui que estão ligando, mandando, como assim, ah, só a Patrícia mandar beijo pra mim, claro, mandar beijo pra vocês, milhões de beijos pra vocês, olha, pra Alana, pra, ok? A Alana, Beatriz e também o Davi, Cauê e Samir, beijo, beijo pra vocês, conversa do que é isso? Quem é a Mois? Cadê a Mois? Ai, a Mois, cadê a Mois? Quatro anos, oh, mas olha essa cara, gente, isso tem cara que dá um trabalho, hein, a Mois? Quatro aninhos, completando mais um ano de vida hoje, parabéns pra você, viu, a Mois? Ah, Mois, olha só, gente, parece gente grande com essa borboletinha, com essa gravadinha borboleta, tá uma graça, tá muito fofo, né, Mois? Beijo pra vocês, deixa eu falar pra vocês e, ok, deixa eu voltar agora, assim, depois de um assunto tão, né, tão bom, deixa eu falar pra vocês o seguinte, deixa eu chamar a Gabriela, que ela tá com um assunto, assim, muito importante, é, de uma apreensão de adolescentes, é aquilo que a gente tava conversando durante todo o programa, né, falando sobre os adolescentes, essa situação dos adolescentes, no, no décimo segundo, no décimo segundo DIP, de lá fala a Gabriela Moreno, vamos lá, Gabiê. Patrícia, a gente tá aqui no décimo segundo DIP, eles estão sendo apresentados, neste momento, os dois menores infratores, um de 17, outro de 14 anos, envolvidos nesse crime que aconteceu em dezembro, eles desferiram três facadas no motorista de aplicativo, levaram o celular e uma quantia em dinheiro, mas a polícia já localizou esses dois suspeitos, eles estão aqui agora na sede da delegacia e quem vai falar com a gente agora é o doutor Raul. Doutor Raul, como que vocês chegaram a esses menores? Na hora de investigação, né, e com a ajuda do rastreamento da polícia celular, foi possível localizar, localizar até onde os dois menores, autores do roubo, estarem escondidos. Doutor, e eles já haviam praticado outros crimes além desses? Sim, eles confessam ter praticado outros crimes no mesmo modo operante, né, através de chamada de aplicativo de telefone celular. Sempre nessa área da Zona Nova? Sim, mas mais especificamente na comunidade de Santa Marta, no bairro Colémia Terra Nova. Agora, é somente eles dois, tem mais pessoas envolvidas? Eles confessaram, somente praticado os dois, que declararam que precisavam adquirir o dinheiro para gastar com cerveja e beber, né, na noite, eles têm a iniciativa de praticar esse roubo. Agora, é um crime que tem acontecido bastante, né, esse roubo, esse assalto a motoristas de aplicativos, né, como que vocês têm trabalhado para combater isso? A Polícia Militar e a Polícia Civil estão nas ruas, né, combater esse crime, mas como se trata de um crime, né, em que eles procuram vítimas que são vulneráveis, né, motoristas de táxi ou aplicativos, então, é um pouco recorrente na cidade de Manaus. Ok, então é importante, né, salientar que as pessoas tenham cuidado, né, principalmente esses motoristas, né, eles estão aí reféns, né, à mercê desse perigo. É, infelizmente pode acontecer, na cidade de Manaus, né, então essas corridas em lugares, assim, de muito distante, assim, as pessoas devem estar um pouco atenta. Ok. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. A gente já sabe, né, a gente estava com as informações aí, que teve um outro assalto na noite desta segunda-feira no ramal do Brasileirinho, né, um grupo aí de pessoas assaltaram, um motorista de aplicativo, e infelizmente esse tipo de crime tem sido frequente, né, volto com você, Patrícia. Muito obrigada, viu, Gabi? Ah, gente, estou com saudade aqui, né, mas olha, estou encerrando agora o programa, e eu já estou morrendo de saudade, mas amanhã, amanhã, anota aí, 10h50, aqui na TV em Tempo, eu tenho esse encontro marcado com vocês, tá bom? Agora vem a manchinha de muitas novidades, promoções, do jeito que você gosta. Obrigada.